Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje tenho uma pergunta muito importante para ti Gostas de Project Zomboid, um dos melhores jogos de zombies alguma vez criados? Se a tua resposta é sim, então tu não queres perder Vain Vain é muito idêntica a Project Zomboid, mas visto de uma perspectiva da primeira pessoa e da terceira pessoa E este jogo não para de levar atualizações E eu realmente quero que tu vejas este jogo por ti Que tires as tuas próprias conclusões e que metas este jogo na tua lista de desejos e faças download da demo Vamos lá ver então o novo jogo Nós para começarmos a nossa personagem nós podemos escolher algumas estatísticas Que nós podemos também desbloquear elas explorando o mundo ou fazendo certas atividades Como se eu quiser aumentar a minha fortidividade pode simplesmente andar agachado Mas aqui permite-nos começar com algumas e algumas que eu gosto de escolher que são importantes na minha opinião Por exemplo Lockpicking que me deixa abrir portas mais facilmente Hotwiring que me permite poder começar os veículos sem que ter a chave ou procurar a chave Simplesmente posso fazer uma ligação direta Também repare também é muito bom Scavenging também é muito bom Sneaking se querem ser mais silenciosos Mas também algo que eu quero é a força Que vai aumentar a capacidade e o dano que eu faço de armas corpo a corpo Porque é o que nós vamos encontrar mais é realmente armas corpo a corpo Nós podemos agora escolher algumas ocupações Estas ocupações dão-lhe coisas diferentes Por exemplo se eu começar com um atleta eu vou começar com um taco de baseball O que é ideal Mas o que eu gosto de começar é com o ladrão Que além de me aumentar o meu sneaking O meu hotwiring e o meu lockpicking Eu vou começar com um pé de cabra O que vai ser algo interessante E depois temos aqui Uniqueness Que é algo que pode tornar a nossa gameplay mais interessante Atribuindo algo negativo Que nós temos que fazer algo para acalmar esse ponto negativo Por exemplo Bloodlust A única maneira de reduzir o stress é matar coisas Ou seja se a gente não matar coisas nós iremos estar sempre a sefrer de Bloodlust E claro existe imensas coisas que nós podemos escolher Também podes fazer próximo e saltar este passo Se não quiseres esta experiência na tua gameplay Não há qualquer problema E no momento podemos escolher dois pontos Que nós vamos querer começar o mundo Redford New York ou Saranac New York Uma coisa interessante é que agora com este update O 0.013 Saranac recebeu uma escola que nós podemos visitar Por isso eu vou começar em Saranac E nós começamos normalmente dentro de uma casa E claro como eu estava a dizer nós começamos com a arma da nossa classe Ou da nossa ocupação Agora claro que queremos explorar para ver o que é que temos aqui Eu também podia destruir isto se eu tivesse a ferramenta ideal Porque é que nós queremos destruir isto? Bem nós neste jogo podemos criar a nossa própria base Ou então podemos pegar numa destas casas e fortificá-la para nós Não há nada que nos impeça A única coisa que nos impede é se nós temos os materiais necessários E também encontramos aqui alguma medicina O que vai ser excelente Também podemos destruir quase tudo o que está aqui Quase tudo isto dá para ser destruído Desde que tenhamos a ferramenta certa Bem vamos ver isto se nós quisermos começar a plantar E esta porta está fechada por dentro Por isso nós podemos desbloqueá-la O que é que a casa tem mais para nós? Bem isto é a porta da rua Para já não me interessa E agora nós aqui podemos beber Também podemos ver sempre as nossas necessidades médicas Neste caso temos alguma fome E estamos bem hidratados Se nós apanharmos uma constipação Irá aparecer aqui e como curá-la Se nós tivermos arranhões Há de aparecer aqui e como curá-las A única coisa que realmente não tem cura É a infecção zombie Se nós apanharmos ela Bem quando o tempo acabar da infecção Nós iremos tornar-nos um zombie E eu não sei se isto é Fim do jogo Ou se nós começamos com outra personagem Que por acaso nunca me aconteceu Como tal e qual com Project Zomboid Quando tu morres para zombies O jogo começa-te com outra personagem E tu até podes encontrar o teu próprio zombie No jogo Se isto fizer realmente a mesma coisa Porque isto é muito parecido com Project Zomboid Seria algo realmente muito interessante O jogo também faz algo interessante com este update Tu podes começar o jogo no modo normal Ou seja, digamos no dia Ou uma semana depois de quando aconteceu a infecção no mundo Ou tu podes escolher dois, três meses Ou até mesmo um ano O que aumenta ainda mais a dificuldade do jogo E porquê que eu estou a dizer isto? Porque quanto mais tempo passar Mais escasso vai ser este loot Que encontramos E quanto mais tempo passar A comida que nós normalmente Vamos arranjando Pode vir estragada Podra O que nos faz querer cultivar A nossa própria comida Para podermos sobreviver E também guardar quase toda a água Que nós encontrarmos Para não morrermos à sede Como eu estava a referir Tu aqui podes construir A tua própria base E com as ferramentas certas Tu podes destruir tudo Por exemplo Para destruir isto Eu preciso de uma ferramenta pesada de corte Por exemplo O machado E se eu não me engano Se tu escolheres a classe do bombeiro Tu vais começar Com o machado O que pode ajudar Imenso A partir logo estas coisas Oh, credo Estou aqui tantos Eu não estava nada à espera Já destes gajos todos aqui Credo E agora eu posso ver Aqui a minha cena médica Isto está-me a afetar Bem, estou demasiado cansado Por isso afeta isto tudo A fome E agora eu estou um bocado dorido E para eu poder curar Eu precisava de alguns medicamentos Para as dores Morfina Ou então outros medicamentos Para as dores O que eu não tenho No momento Nada disso Eu vou desfazer isto tudo Ou quase tudo Porque me vai dar Bem, alguns materiais Como por exemplo Pensos rápidos Que eu posso utilizar Para me curar E onde é que raio É que eu comecei Parece que comecei Numa zona militar Ou algo parecido Olá minha senhora E por exemplo Se eu se calhar Viesse no modo furtivo Nela Eu tinha ganho Alguns pontos furtivos E se calhar A razão pela qual Eu estou a fazer Mais dano É porque Eu aumentei O meu corpo a corpo Mas esta área Está realmente Cheia De zombies O que também não seria Uma área Nada mais Se eu quisesse Começar a construir Aqui Uma cena interessante Para desfazer as opções É ligar headshots Basicamente Só fazes dano ao zombie Se lhe deres porrada Ou tiros na cabeça Se não deres Bem, ele não acaba por morrer E nós agora Até podemos jogar Um bocadinho de basket Vejam bem E aumentou A minha agilidade Ok Essa Eu não estava nada à espera Que aumentasse a minha agilidade Porque eu nunca tinha Experimentado Pegar numa bola de basket O que eu quero experimentar É mandar A bola Na cara do zombie Será que vai mandar Diretamente Ou vai mandar Para cip Ah, foi no estômago Nós já fizemos Aqui algum dano Na ela com a bola Mesmo que seja Pouco chito Está morta E o que é que tu tens No teu corpo Para além de roupa Bem, ela tem isto Que eu posso comer Por agora Não me parece estar estragado O que está realmente Muito bom Nós temos ali Os carros O que eu já lá vou Porque vai ajudar A explorar o mundo Que o mundo realmente Pode ser bem grande Deixa cá fechar a porta Sim, os zumbis Podem bater nas portas E podem acabar Por quebrar Algumas coisas Se eles começarem A bater com muita força Por exemplo Uma das coisas Que pode acontecer É estragarem a vossa base Ou pelo menos Certas partes Da vossa base Vamos aqui ver Um bocadinho Disto E agora vamos levar O resto comigo E aumentamos o nosso Scavenging E isto seria interessante Se eu pudesse destruir Mas isto tem materiais Que realmente É muito pesado E o vosso personagem Deixa de correr Se realmente tiver Muito peso Eu aconselho Vocês começarem A destruir Estas coisas É quando tiverem Um sítio Que vocês queiram Começar a vossa base E venham cá de carro E levem Materiais suficientes Para construir tudo E mais alguma coisa Ou que no momento Realmente Eu não sei Onde é que vou construir A minha base Por agora Só estou a explorar Aqui o jogo Vamos lá aos carros Já começa a ficar Descuro Senão daqui um bocado Eu tenho que dormir Aí numa cama qualquer E só de pensar Que este jogo Está a ser apenas Desenvolvido Por duas pessoas Gamers Duas únicas pessoas Que não estão a cobrar Dinheiro pelo jogo Não há acesso A dissipar Não há nada É simplesmente Isso à página Da Steam E sacares a DM Mete-lo na tua lista De desejos O que também Ajuda realmente muito Como eu não tenho a chave Eu posso tentar fazer A ligação direta O que eu tenho 34% de acesso E que por acaso Correu bem À primeira Normalmente Se não correr bem À primeira Bem, continuem a tentar Que até que funcione Nunca se esqueçam É de desligar o veículo Porque também Além de gastar combustível Vocês vão atrair Zombies Para o barulho do carro Olá minha senhora Eu quero um quarto Aumenta a minha força Isso mesmo Que é para matá-la Ainda mais depressa Tens alguma coisa De interessante Bem, tens roupa Roupa não me interessa Eu sou sincero Até ao momento Nos zombies Eu nunca encontrei Assim Nada Super, super interessante O que é realmente Pena A não ser roupa Às vezes podemos Que encontrar Um cartão de crédito Algum cartão De identificação Mas pouco Ou mais nada Eu tenho achado Neles Ok, esta está aberta Peixa E onde é que será Que está para aqui Um quarto Anda para aqui Um zombie Ou o que Eu estou a ouvir Para aqui um zombie Por isso Eu vou fechar as janelas Que é para eles Que é para eles Não saberem Que eu estou aqui Vamos fechar a porta Vamos Às vezes estão nos telhados Das casas Atenção Vamos dormir Pelo menos Umas Que horas são Não sei as horas Porque não tenho relógio Nós podemos achar relógios E equipar na nossa personagem O que nos permite Ver as horas E agora Estou com fome E com imensa sede Deixa cá De escolher a cozinha Tenho manteiga Que posso levar Porque nós podemos Cozinhar neste jogo Temos uma garrafa de bebida Garrafa de bebida E mais uma garrafa de bebida Se tivermos ingredientes Suficientes Podemos vir aqui ao fogão E podemos ver As receitas Que temos aqui Que nos vai ajudar A saber Qual é que está Pronta para preparar Se tiver a branco Neste caso Podes ver Que eu não tenho Por exemplo Este prato E também não tenho Batatas Como é que uma lata inteira De sopa de feijão Não foi o suficiente Para me alimentar Infelizmente aqui Não há muita coisa Para eu comer Se calhar Eu tenho que vir aqui Às minhas próprias coisas E comer Isto está cru Muito fresco Já Mas está cru Mas também não me diz Que vai fazer mal Só me diz Que vai me satisfazer 15% da fome A manteiga Vai me preencher 5% 2% Para um coraçãozinho Vamos aqui comer O coração Este em si Não me vai dar nada Uh Tem uma revista Que eu não tinha visto Que eu posso ler Que vai aumentar A minha furtividade Então desisto Diz que não é preciso Cozinhar Bem É porque não Tenho 9% Tenho dores de estômago Eu acho que foi ter bebido Demasiado água Ok Ok Oh Porca suja Que eu ouvido Mas já não te ouvi até Onde é que tu vais Olha olha Mete comigo E depois queres pirar Não Olha a lata da bicha Não queres mais nada Olha olha E ainda por cima Estou aqui um bocado ferido Ah Tenho uma ferida Que posso utilizar Várias coisas Que me pode ajudar A curar Bem Aquela vai ajudar E agora durante um tempo Isto vai reduzindo Temos a 71% Credo É um bairro Bastante interessante O cemitério Ok Eu estou curioso Em ver o cemitério Talvez haja muitos zombies Talvez não haja zombie nenhum Talvez haja algo interessante Ali naquele prédio Quem sabe E há uma lata de tomates Bem que está Podre Isso quer dizer Que me vai quase matar Não é algo Que não vamos levar Nem queremos tocar nisso E eu não sei Se cozinharem Se estas comidas Nos vai Ajudar A que aquela fique melhor E temos então Um machado Não Como assim Eu estou a carregar demasiado Não pode ser E há Talvez porque O tanque do gás Do carro Tenha 43 kg Não é algo Que eu vou levar Se não for Com o carro Porque realmente Para levar isto Eu não sequer Vou conseguir Mexer Agora com o machado Eu já posso Por exemplo Se eu quisesse Destruir a cama Para ter a madeira Para poder ir para o modo De criação Que eu ainda não te mostrei Eu sei Mas se eu carregar Aqui na tecla B Isto vai ser Algumas das coisas Que nós podemos construir Claro sem as mesas De construção Nós vamos ter que construir Uma coisa destas Se nós queremos Construir Seja onde for Depois temos As decorações Fortificações Que era aquilo Que eu vos estava a mostrar Mobílias Que podemos construir No momento Algumas mesas De construção Algum tipo De armazenamento E algumas utilidades Principalmente Se nós quisermos Começar A cultivar O que por acaso Eu não quero Para já A não ser que tu Queiras ver isto Num segundo vídeo Diz nos comentários Que eu gostava de saber Porque realmente Para construir É preciso imenso Mas imenso material Daí eu dizer Que nós tínhamos que Arranjar uma base Para nós podermos Estar à vontade A construir É Ah O machado É tão Mas tão bom Tão quebrado Que dá mesmo Para matar eles Só com um só golpe É lindo Vejam lá Arrancou-lhe mesmo A marmita Uma coisa Que eles felizmente Fizeram com este update Foi aumentar O barulho Dos espaços Dos zombies Acreditem Não se ouvia nada Eles simplesmente Apareciam Atrás de nós Prontos Para nos bater E eu nem sequer Sabia Que estavam atrás de mim Ainda bem que eles Realmente Mudaram isso Nós nas estatísticas Ganhámos uma perk Que nós podemos utilizar Este símbolo Normalmente é reconhecido Como uma perk Agora tenho duas perks Disponíveis Esta aqui Vai me dar um ponto De perk Adicional Quando eu chegar A nível 100 Que eu penso que seja De fazer Outwiring E ou então A memória Músculo Que nós ganhamos Mais XP Que por 25% Quando nós realizamos Algumas funções Eu vou desbloquear Esta Porque por agora Vai ser o mais ideal E também temos Uma perk Para o lockpicking Que é exatamente A mesma coisa E eu calculo Que nós iremos Fazer muito Lockpicking Neste jogo Por isso é algo Que eu quero Para ganhar A experiência imediata Uau Está completamente Vazio Antes de começares O jogo Tu tens a opção De modificar O mundo À tua maneira Nas opções Avançadas Que o jogo Traz Uma daquelas Que tu podes É aumentar O número De zombies Que existe No mundo Eu não mexi nisso Mas tu podes Pôr por exemplo 3 vezes mais O número De zombies O que é Super bom Se quiseres A tornar o jogo Ainda muito mais Difícil Estar sempre Rodeado de zombies Eu por acaso Numa outra save Onde eu construí Parte de uma base Ou neste caso Fortifiquei um bocado Uma casa Que eu estava A experimentar Realmente Estava a jogar Três vezes mais E os zombies Não largam Os meus pés Estão sempre Sempre lá Em cima de mim Vamos lá Tentar fazer Mais uma ligação Direta O que falhou Não é Mas vamos Continuar A tentar Não Não Isso Bate no carro Bate no carro Mais alguém Quer uma Cacetada O que aconteceu Morri Morri Provavelmente Por causa Das lesões A sério Agora Começar Começa-me Basicamente O último ponto Que eu salvei o jogo Ou que o jogo Salvou Automático E sim Se forem ao sítio Onde vocês morreram O vosso corpo Vai lá Estar no chão Para tu poderes Apanhar As tuas coisas De volta Esta é a minha personagem JP E agora Podemos fazer O pesquisar E podemos Levar Tudo o que ele Tenha Aqui do outro lado Outra coisa Que eu posso fazer É destruir O corpo Não é só O meu corpo É o corpo Normalmente Dos lombis Que estão aqui Há algum tempo Na rua Eu não faço A mínima ideia O que é que isto faz Ou deixa de fazer Se nós ganhamos Alguma coisa Mas é Uma coisa é séria Aquilo é uma igreja Eu nunca visitei Uma igreja Neste jogo Adeus Estás morta E está ali Uma ambulância Posso ligar a sirene Super interessante Posso Não há Infelizmente Manada No carro da polícia Até ligado a sirene Se calhar Não foi A melhor ideia Mas com este machado Eu não Quero saber Porque tudo Tudo Vai morrer Acho que ele está A tentar Abrir a porta Acacetada Calma aí Sou padre Está aberta Vamos lá Fechar agora Isto Eu não quero Que há visitas Inesperadas Rádio portátil Sinceramente Não há nada Bem A igreja é grande O suficiente Para construir Aqui qualquer coisa Bem Uma coisa que também Podes fazer Se não tiveres Equipamento Para abrir a porta É simplesmente Parti-la Tudo aqui Ou quase tudo É quebrável Neste jogo Estás a ver? Por isso é que não dava Para abrir Eles estavam Se abarricar Aqui dentro Mas nós Como pessoa Bom que somos Vamos destruir Isto tudo Não há assim Nada de especial Aqui Tirando a Bíblia Nós temos A palavra Do Senhor Conosco A palavra de Cristo A Bíblia Já foi Não Oh Credo Ganhei alguns Arranhões O que não é Nada Nada Bom Gamers 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 Além de termos Aqui uma Mesa de construção Nós temos Aqui um arco Que eu quero Equipar No meu inventário Onde é que estão as armas Arco Equipar Agora Eu não tenho É flechas Para ele Eu posso construir Flechas Se tivesse O que fosse Necessário Agora O que me interessava Ver Era se realmente Havia aqui Flechas Para que Ui Aprendemos Algo sobre Fazenda Isso é muito Interessante Se nós Quisermos Começar a Construir As nossas Próprias Plantações Aqui até Não seria Mal de todo Fortificar isto Sinceramente Porque existe Mesas De construção Mesas de reparação E existe aqui Uma mesa Avançada De construção Isto quer dizer Que eu não precisava De criar Nada Mas nada Disto Gastando recursos Porque já está aqui Construído Agora Claro que eu tinha Que fazer Era reforçar Isto Tapar esta Porta Tapar estas Janelas Mas também Com o machado Podemos É cortar Madeira Para ter Mais material Se assim O quisermos Madeira E agora Vamos partir Aqui Estes pedaços E está feito E arranjamos Mais material Mas não tendo Ferro Não consigo Fazer Flechas E o lockpick Funciona muito Como por exemplo Em jogos Que nós estamos Habituados Como Fallout E Skyrim É enfiar lá O nosso Lockpick E ir rodando Até acertarmos O sítio certo Depois é só abrir E o que é que tinha cá Nada Estava a guardar Rigorosamente Nada Boa Tenho achado Tenho achado Bastantes Lockpicks Aqui Por isso É que não é Assim tão mal Eu não vou levar Tenho no som disso Baterias Vamos levar Porque elas podem ser úteis Principalmente se estiverem carregadas Porque dá para o vosso celular E dá para a vossa lanterna E dá para várias coisas eletrónicas Que nós Tínhamos Por isso é importante Ter algumas baterias De reserva E eu provavelmente vou Abrir isto E não vai ter cá nada Já Nada O que é que eu disse E acho que encontrei aqui Algo bom Bem Nós vamos continuar a levar Estas coisas Temos aqui então Isto Que vamos precisar Isto Eu não tenho a certeza Se vou precisar Aqui A bateria de litium Vamos precisar Tesouras É algo que também precisamos E agora Isto também é algo que precisamos Para fazer outras coisas Já encontrei Um quanto número De ferramentas O que é É sinceramente Uma delícia Para nós começarmos A tentar fazer Flechas Bem Vamos sair daqui Porque realmente O barulho Vai atrair Os zombies Todos Para nós Gamers Bem Não sei se foi boa ideia Roubar o carro Neste caso não é roubar Está abandonado Mas não sei se foi boa ideia Levar o carro da polícia Porque o tanque dele Só está a 15% Que não é realmente muito Oh Com a fortificação Que aqui existe Seria realmente Muito Mas mesmo Muito fácil Estão a ver Construir aqui Porque dava para Fechar isto Com alguma Fortificação E fazer daqui A nossa base Ou pelo menos Fechar parte Disto Mas agora O que me interessa saber É o que é cá Se há alguma coisa De especial Ou não há nada De especial Tipo o restaurante Tem comida Mas não há nada Que me interesse Para simplesmente Ficar aqui Outra área Que tem bastantes Grades Que talvez Seja possível Fortificar O posto combustível Até não seria Má ideia Também Para fortificar Mas eu quero Continuar A ver O que é que Temos mais Que bet Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Gamers 14% do tanque Isso quer dizer Que se calhar Já que eu estou Aqui Como se alguém Tivesse tocado Não é? Como se alguém Tivesse tocado O animal Ao drabão É claro Que está a atrair Zombies É não são poucos Os zombies Que está a atrair Como eu estava a dizer Quando tu começas O novo jogo Tu podes ligar Várias coisas Multiplayer Se queres esconder roupas O dano básico Os zombies fazem Também se queres Que as tuas estruturas Sofram dano Ao longo do tempo E depois Tens as avançadas Que tens morte permanente E caso morres Bem Terminas o jogo Tens que começar de novo O Iron Man Que tu não podes Salvar o jogo Só podes depender Do autosave Aqui do loot Que tu podes pôr Cada vez menos loot No jogo Se tu quiseres Como eu estava a dizer Se quiseres começar Três meses Seis meses Ou um ano O loot vai ser Muito mais escasso Também podes pôr Quando é que queres começar Imediatamente Assim que começa O zombie apocalipse Uma semana Um mês e meio Três meses Ou até mesmo Nunca aparentemente Também podes ligar Para a energia Ou seja Quanto tempo depois De começares o jogo É que a energia Deixa de funcionar A mesma coisa Para a água Depois temos o zombie Que podemos só fazer Tires na cabeça Neste caso Tanto da acacetada Como armas de fogo A vida Podemos pôr Mais zombies A aparecer no mundo Três vezes mais O dano O quanto longe É que nós ouvimos Os zombies O quanto longe É que nós vemos Os zombies A velocidade Dos zombies E as pessoas Transformarem-se em zombies Estejam elas Afetadas ou não Desde que elas morram Elas vão se transformar Em zombies É mesmo Muito fixe O que está para aqui E eu acredito Que ainda venha mais Coisas destas No futuro Mas gamers Isto então É vain Um dos jogos Mais parecidos Como Project Projects on board Mas na primeira pessoa Ou na terceira pessoa Se assim o preferires Que realmente O jogo tem evoluído Bastante Desde que eu comecei A jogar Na versão 0.011 O jogo tem levado Updates incríveis E eu acredito Que venha a levar Outros ainda mais Mas claro O que é que tu achaste De bem Achas ele parecido Com Projects on board Ou achas realmente Muito diferente Eu adoraria saber A tua opinião Do jogo E claro Se acabaste por gostar Do vídeo Eu espero que tenhas Deixado o teu like E uma coisa Que eu espero mesmo É que tu vais À página da Steam E pôr este jogo Na tua lista de desejos Se este é o tipo De jogo Que te interessa E faz transferência Da DM Não te vais arrepender Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar